Fala galera, depois de um bom tempo estamos começando mais um RDS aqui. Quanto tempo fiquei parado, hein? Umas 3, 4 semanas? Peço desculpa pra vocês, mas roda a vinheta. Então essa semana já vou começar com uma notícia de duas garotas de 15 a 16 anos morreram andando de jog, motinha, lambreta, sei lá o que for. Elas estão, as duas estavam andando, né? Bonitinha, que engraçado que não estava uma em cada moto, estavam as duas na mesma moto. E aqui no Japão, você anda sem capacidade, bom, qualquer lugar na verdade, né? Mas aqui não é proibido andar de bicicleta de duas pessoas, imagina a moto, cara, em casa cinquentinha. As duas foram vistas pelos policiais que estavam fazendo uma ronda ali, uma patrulha normal e eles viram as duas andando e foram dar uma advertência, até a multa se bobear. Não vai preso, eu acho, mas vai também, né mano? Não tá fazendo coisa errada, merece, cada um tem o que merece, certo? E as duas começaram a fugir, né mano? Pela contramão e a polícia só aqui é assim, funciona assim, né? Enquanto você tá sem capacete, a polícia vai te dar uma multa e tal, e não liga a sirene, né? Só vai falar assim, ó, ó, o fulano da frente aí da joguinha, encosta aí porque, né, tá errado. Só que as duas talvez com medo ou sei lá, sabia que ia levar bronca, ia pros pais, brarí, brará. É, decidiram fugir e passaram o sinal vermelho. A partir do momento que você passa o sinal vermelho aqui no Japão, já é uma, é crime, né? Você tá passando o sinal vermelho e tal, e a polícia decidiu ligar a sirene, né? Começaram a ligar a sirene, pá, e começaram a perseguir as duas mais ou menos uns 500, 600 metros, e as duas com 15 aninhas começou a fugir. Só que as duas que aconteceu, fugiram, fugiram, fugiram e bateram de frente com o poste. E até onde eu sei, pela notícia que eu li, uma delas morreu, que é a piloto, né? Tava pilotando ali, achou que era piloto de fuga, e sim, piloto de fuga que bateu no poste. E a outra, teve uns ferimentos graves, né? Crânianos e tudo, não sei se morreu, mas... Mano, vou dizer alguma coisa pra vocês, tá ligado? Se você andando certo, ó, escuta, já falei isso várias vezes no canal, hein? Você andando certo, respeitando a regra, sem beber bebida alcoólica, com carteira de motorista, cinto de segurança, capacete, as pessoas batem em você, como aconteceu comigo. Inclusive, tem um vídeo no meu canal falando sobre o acidente que tá aqui, tá? Se não tiver, se não deu tempo de clicar aqui, clica no link que vai estar na descrição, beleza? Então, assim, às vezes você tá parado, se amar, vê um cara que, sei lá, meu olho pro celular, o pneu tá careca, tá sem freio, e bum, bate você e você morre ali, tá ligado? Então, mano, já fala, faz coisa certa, se você tiver parado ali, o cara batendo em você, você vai estar de carro, no caso, né? Você vai estar parado, você só vai sentir um impacto, pode machucar o pescoço, alguma coisa, mas não vai morrer. Agora, no caso, as duas meninas pediram. Duas meninas e uma moto de 50, provavelmente devem estar sem capacete pra mostrar que mandam, tá ligado? Elas se acham, né? E ficam ainda fazendo aquela... Tá ligado? Mano, para, vai, para, para, para. E o que mais? Foi fugir da polícia, tá ligado? Tipo, mano, pra quê, velho? Pra quê? Tá ligado? Não tem idade certa, não anda. Não tem carta, não anda. Seja pessoas adultas aí, quantas pessoas que eu já não ouvi falar que foi presa, que tava sem carta, que bateu o carro que tava sem carta, ou levou multa e teve que pagar não sei o que mais, porque eu não tinha carta. Então, respeitem as regras, né? Jovens, principalmente. Os marmanjos velhos sabem que tá fazendo coisa errada, não digo que os jovens não saibam. Mas, né, a cabeça mais, sabe como que é? Mais leve, né? Então, é isso, jovens. Por favor, respeita as regras. Não, olha, escuta. Vocês não sofrem, é... É, um jeito estranho de falar, mas você não vai sofrer depois que você morrer. Vai ficar seus amigos, seus pais, parentes, etc, etc, sofrendo, porque você foi um otário andando de motinha de duas pessoas, né? No caso, as meninas são otários pra mim, porque não respeitaram a regra e elas procuraram, né? Como o pessoal fala, não cutuca, não é isso que fala, quem procura acha, né? Quem procura acha, as duas acharam. Se a outra sobreviver, sorte dela, mas com certeza a polícia não vai deixar barato, né? Só porque se machucou não sai ileso, beleza? Então, bora pra segunda notícia. Bom, é a segunda notícia dessa semana, e acho que muita gente já fez isso, tá ligado? Mas isso pode dar cadeia. Vou explicar pra vocês como que é o assunto e como que funciona, certo? Essa semana, um homem de 45, 46 anos foi preso após receber troco a mais da loja de conveniência. E aí, quem tá errado? A pessoa que recebeu o troco ou a pessoa que deu o troco errado? Na minha opinião, na minha opinião, tá? Eu já trabalhei em restaurante, mexendo com dinheiro pra entregar dinheiro e troco, troco. E quando você dá o troco errado, muito difícil, muito difícil, a pessoa que receber, ela devolveu o troco. Né? Isso, não vou dizer, não vou mentir que também já aconteceu comigo, mas é pouca coisa. Esse caso aqui é um pouco extravagante, né? Um exemplo, você tá ali fazendo o seu bico, o seu baito, né? Trabalhando ali honestamente, e acaba, às vezes, você meio que desligado, dá um... Um, digamos assim, japonês, milão, dois mil, até cinco mil a mais. Então você confunde, às vezes tá escuro, você tá com muita pressa. E você dá o troco errado, certo? E nesses casos, aqui no Japão, quando a pessoa vai te dar o troco, Então, principalmente em mercados, tudo, eles fazem assim. Ela vai pegar e falar... Eu não sei como contar, faz assim, tá ligado? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinco notas. Certo? Então ela te mostra, ó. Aqui tem uma só nota de cinco. Aqui tem uma nota de milão. E eles conferem, às vezes, duas vezes. Primeiro eles conferem quando ele tira do caixa. Então ele vai... Um exemplo, ele tá aqui, vendeu, aí ele vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Aí ele vira pra você e fala... Cliente, por favor, confira comigo. Aí você vai lá, fica lá olhando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Tá certo. Só que no caso do senhor, ele deu uma conta que... Ele pagou uma quantia que deu uns 13 mil ienes, né? E ele deu 15. E a menina, de 15 anos, de novo. Só que eu não tô julgando, tá ligado? Mas eu tô falando assim, ela tem 15 anos. E ela acabou devolvendo pro rapaz, pro senhor, 45 mil ienes a mais. Dizendo que ela tinha devolvido 2 mil. Como isso? Bom, na minha opinião, é assim. A pessoa realmente, às vezes, você trabalha no combínio de lugares, cidades grandes. Tem muita correria. Principalmente na hora do almoço. Na hora do descanso, que é, tipo, 10 horas, 3 horas da tarde. Na hora que o pessoal tá indo embora, não importa o horário. Às vezes, tá corrido de qualquer jeito, certo? Dia de festa, etc. E a menina acabou se confundindo, né? Se confundindo. E ele entendeu que tinha dado 60 mil. Aí, conta do cara. E ela bateu e devolveu 45 mil ienes, mais ou menos, pro cara, se eu não me engano. O valor é mais ou menos parecido com isso. O que aconteceu? Ele pegou o dinheiro e foi embora. Certo? Aí, tudo bem, né, mano? Vamos fechar o caixa da garotinha aqui de 15 anos? Vamos. Pô, mas tá faltando 45 mil. Como isso? Aí, o gerente pegou e assinou a polícia. Não, tá errado aqui, mano. Ela assumiu o dinheiro aqui e não sei o que tá acontecendo. Aí, provavelmente, eles devem ter olhado a câmera. Ou a menina até falar assim. Ah, acho que eu devolvi o troco pra tal senhor. E nisso. Ou então, eles olharam a notinha, né? Também tem a comando a notinha da registradora. Então, o que aconteceu? O senhor foi preso. E olha que interessante. Esse cara era bombeiro, mano. Era ou não? Ele é bombeiro, né? E muita gente falou aqui na internet que quem tá errado é a menina por ter dado o troco errado. O homem não deveria ser preso. Eu não sei, tá ligado? Isso parece que é, tipo, classificado aqui no Japão como isso. Ele é o nato, né? Então, tomem cuidado você ao receber troco a mais, né? Que aqui no Japão você pode ser preso, tá? Eu já vi alguns vídeos pessoal da televisão brasileira fazendo teste com pessoas do Brasil. E eles marcam a nota, escrevem o número, alguma coisa e marcam. E tentam lá, tipo, uma pegadinha, né? Aí faz lá e os brasileiros, maioria, uma grande parte, não devolveu. E quando a televisão foi falar, falaram que não. Que a nota ali era deles mesmo. A televisão pediu pra ver o número e tal. Então, lá no caso era televisão. Mas aqui não. Aqui você fazer, você paga, tá ligado? Então, tome muito cuidado você receber até Hakuen a mais, cara. Às vezes você pode ser preso por Hakuen, que seria o quê? Tipo, um exemplo, sei lá, um real. Você pega um real a mais e você pode ser preso aqui, mano. Demorou? Então vamos para a última notícia. Bom, essa última notícia vão ser várias notícias e uma notícia só. Beleza? Acho que eu já fiz isso mesmo, mas de novo, de novo. Vamos falar da famosa, a querida, adorada por todos ou não, a rede de fast food, McDonald's. Inclusive, peço desculpa pela batata S, tá? Vocês mudaram aí que deixaram de caixinha, né? Mas continuando. Essa semana foi uma polêmica, não só no McDonald's. Calma, calma. O pessoal aqui gosta do McDonald's, né? Desculpa, mas eu tenho que falar. Eu tenho que tirar foto da notícia que eu fiz, porque é muita coisa que você espera falar. Então vamos lá, a lista de coisas encontradas, tá? Então vamos começar. Tirei foto, não teve jeito, tá? É... Foi encontrado fragmento de vidro no Bacon Lettuce Burger, né? Um lanche que eu gosto muito, inclusive. Viu, McDonald's? Muito obrigado. É... Depois foi encontrado um dente humano na batata frita do Big Mac Set, né? Que é zoado, mano. Mas não, eu fico imaginando. Não, mas depois eu continuo, né? Depois eu continuo. Depois foi encontrado um inseto no hambúrguer. Ah, inseto... Não, dá pra entender, vai. Parte de um acessório metálico, colar ou pulseira no Hot Cake, em Kyoto. É... Eu nem sabia o que tinha de Hot Cake no McDonald's. Plástico no Chicken Egg Muffin. Lá em... Obrigado, Facebook. Muito obrigado. Né? Depois, plástico duro no Sundae de Chocolate. Plástico vinil no Chicken Nugget. Né? O famoso franguinho no McDonald's. Fios metálicos no hambúrguer de Saitama. E por último... Não, tem mais uma ainda. Isopor derretido no Double Cheeseburger, em Okinawa. Plástico vinil no Chicken McNuggets. Né? Ou seja, vamos lá. A minha opinião sobre tudo isso. Tudo isso. Eu já trabalhei, hein? Né? Em fábrica de alimentos. É... O que mais? Em fábrica de vários tipos de alimentos, né? Seja lanche, bentô e tudo mais. E... Vamos dizer assim, que realmente pode acontecer. Pode acontecer. É... Já foi reclamação de cabelo. Já foi reclamação de plástico, de pulseira, de brinco. Muita coisa. E aproveitando, depois de todos, falando só do McDonald's, vamos aproveitar e falar de outros lugares aqui também que eu tenho aqui, né? Foi encontrado um plástico no onigiri do 7-Eleven. Inclusive, é um onigiri muito gostoso de... De tcharam, tá ligado? Foi encontrado um plástico. A mulher falou que encontrou um plástico na hora que esquentou, tudo que comeu. E ela viu uma aguia azul. E não tem coisa azul no onigiri, né, cara? Não tem embalagem. E o 7-Eleven falou que pode ter acontecido, sim, realmente, na produção do alimento. E, inclusive, esse produto, esse pedacinho aí, parece que é a embalagem de um produto que eles usam lá, né? Então, não tem jeito, cara. É alimento, mano. Quem trabalha com alimento tem... Tá prestes a acontecer qualquer coisa desse tipo. Por mais que põe sensor... McDonald's também tem um sensor. Quem que já viu que eles empurram o lanche, assim, embaixo do bagulho? Parece que é sensor de metal ali, tá ligado? Então, se apitar, os caras tiram o lanche e veem o que tem lá dentro. Inclusive, isso e todas as fábricas de alimento têm um sensor que apita. Às vezes, vê um pedacinho de plástico. Plástico, eu não sei. Que vê um pedacinho de metal, pedacinho de alguma coisa assim que, tipo... Eu acho que é mais metal. Não sei como funciona, tá? Não posso falar muito, né? Depois foi encontrado minhoca no lanche... Lanche, não, desculpa. Depois foi encontrado minhoca no famoso Yoshinoya. Só que lá em Okinau. Okinau tá feio, cara. Só parece coisa de Okinau aqui. É uma comida que põe carne moída e põe alface e tudo. E o próprio dono lá da rede lá do Yoshinoya falou que realmente aconteceu por ter o produto... Não. Por ter recebido o produto do senhor lá, o alface do senhor, que não lavou direito, né? Talvez ele compre o bagulho lavado. E quem ficou ruim pra firma no Yoshinoya, Mas quem deve ter pagado a bronca foi a firma lá que vendeu o alface, né? Então, minhoca é tenso, mano. Apesar que antigamente não eram os lanches aí do... Antigamente não, acho que é ainda o lanche do McDonald's. Alguns hambúrgueres são feitos com minhoca. Delícia. E tem mais uma aqui que foi encontrado um plástico e um parafuso no bem todo, lá o sonho do Rotomoto, tá ligado? Então, tipo, velho, é tenso, cara. Plástico ainda às vezes você come ali sem querer, sem ver, assim, que eu mesmo não vou ficar muito de... Olhando, assim, eu como um pouquinho, ouro, às vezes, sabe como é? Agora, parafuso é tenso, hein, mano? Igual aquela famosa frase, difícil é cagar parafuso, né? E por último, por último, esse é tenso, porque eu acho que se a mãe não prestasse atenção, a criança ia comer um grilo. Pois é, foi encontrado um grilo na comida de bebê, né? Aqueles potinhos, tá ligado? Que o pessoal, tipo, às vezes esquenta, às vezes não esquenta e dá para a criança, que é próprio para beber. Então, resumindo todas essas coisas que foram encontradas, a minha opinião sobre isso... Eu não digo... Não, assim, eu não acho que está certo, isso é óbvio. Se fosse comigo, eu não sabia o que faria, claro, assim, que eu ia talvez reclamar. Inclusive, já aconteceu, vou dar um exemplo aqui para vocês, exemplo não. É uma história que aconteceu. Eu estava num restaurante com os camaradas lá e tal, e eu pedi um suco de melão, né? E veio uma bola de sorvete em cima, tá ligado? E tinha uma cerejinha, tudo bonitinho. Só que na hora que a menina colocou, eu bati o olho sem querer assim e vi um cabelo, né? Aí eu peguei, tudo educadamente, falei... Ah, eu tenho um cabelo aqui! Mentira, não, fiz assim não. Falei... Nossa, mas assim, comei, né? Tenho um cabelo aqui e tal. Na hora, ela levou embora. Eu não sei se ela tirou o cabelo e me trouxe de volta, eu fiz outro. Mas, assim, eu acho que, tipo, tem gente que já é mais escandaloso, né? Tipo, quer escandalar, quer mostrar para a televisão, pá. Eu acho que um cabelo acontece. Inclusive, às vezes, você faz uma comidinha ali, você vai comer e tem o próprio cabelo seu. É nojento, claro que é nojento. Mas, quando é restaurante, por exemplo, na fábrica que eu falei que eu trabalhei, tinha que pôr touca, duas touca, luva, não podia ter barba, não podia ter bigode, não podia ter brinco, não podia ter nada. Porque, se caso acontecer de cair na comida, aí o bagulho, às vezes, vai, mano. Vai e o cliente vai morder e pode acabar sangrando a boca. Inclusive, nos plásticos, quem foi encontrado no bagulho lá do McDonald's, cortou a boca da criança, porque plástico é duro, né? Então, assim, eu acho que, tipo, não é... não sei, não tem como dar desculpa, tá ligado? Se o cliente chegar e falar para você que ele encontrou um cabelo, pô, aí tem como, né? Tipo, fazer um exame de DNA, se for preciso, se o cara estiver muito chato. Agora, plástico é complicado, né, cara? Porque a gente é igual esse do McDonald's, né? Falaram que encontrou o plástico dentro do Nuggets. É estranho, porque o bagulho é frito, o bagulho é feito, tudo, mas a própria McDonald's, né? Falou, não, é nossa essa parada aí, vamos assumir a bronca. Inclusive, parece que os Nuggets estão vendo lá da Tailândia, né? Pelo, rolou um boato, não sei se era zoeira que eu vi a notícia, que o pessoal está querendo comprar agora o Nuggets do Brasil, né? Então, não sei. Mas, é tenso, cara. O pessoal que trabalha no McDonald's fica revoltado, né, mano? Então, é tenso, né, cara? Tipo, uma famosa mundialmente, né? E acaba queimando, tá ligado? O pessoal do Brasil mesmo, vira e mexe, tá mandando mensagem que, ó, você viu o que encontrou o bagulho? Isso aí é o que encontrou, tá ligado? Então, o único que eu acho que eu acho meio zoado assim é o do bebê, né, mano? Não que não os outros, tipo, dá pra entender, mas, tipo, o do bebê é foda. Porque é bebê, né, mano? Bebê, bebê. Se é um adulto ali, dá um tapa no banho dele, na goia, ela vomita, agora é bebezinha, tem isso, né? Ai. Mas, resumindo toda essa história, eu acho que todo mundo, quando for comer, às vezes eu mesmo, compro um lanche, assim, tu vejo que a cara dele não tá muito boa, é, dou uma olhadinha, assim, dou uma levantadinha, tá ligado? Tipo, porque é tenso, né, cara? Tipo, é foda. Então, é isso, galera. Eu acho que vocês, todo mundo, até quem trabalha no próprio restaurante, né, mano? Não toma mais cuidado, tá ligado? Fica chato o pessoal que trabalha no restaurante, né? Isso realmente fica. Os caras já tem que usar chapéuzinho, parará, agora vai, começou, começou a usar máscara, usar a touca pra segurar o cabelo e... Nossa, mano, é tenso, é tenso. Mas, mas, tem exceções. Eu já vi restaurantes que os caras, assim, tipo, o próprio cozinheiro mesmo não usa touca, tá ligado? Principalmente em restaurantes chineses aqui no Japão. Não tenho nada contra chineses. Alguns, eu falei ainda. Tem lugar que não, porque os caras usam touquinha e tudo, mas tem lugar que você vê o cara lá, tipo, shh, tá ligado? Ô, calorzão, né, mano? Tá cozinhando e o cabelo solto ali. Cabelo cai, de qualquer um cai. Mas, tipo, é, você tá atendendo um cliente, mano. E você vai falar pro cara, igual esse do Yoshinoya que eu falei que encontrou a minhoca, o cara pegou e pegou o próprio restaurante e se envolveu o dinheiro pra ele, né? Mas, pô, minhoca, mano? Minhoca, velho. Imagina, você vai comer o bagulho e sentir o bagulho estranho ali, mano? Aí o próprio cara falou depois na notícia, né? Falou assim, ah, eu não volto mais. Eu perdi a vontade de comer, tá ligado? Ali, não sei se é só naquele lugar, eu comi fora, né, mano? Mas, pessoal, eu já comi cabelo, mas, tipo, assim, dá pra ir pra comida. Eu que fiz, né, mano? Agora, igual eu falei do suco. Deu tempo de eu ver se não tivesse visto. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho mais uma notícia pra vocês, só que não tem nada a ver com notícia de Japão. Ou tem, né? Está aberto, declaradamente, oficialmente, o novo canal do MJ. Pra quem não conhece, é o MJ Vlog. Ele está em andamento, né? Já tá com alguns inscritos. Muito obrigado pra quem se inscreveu, né? Agora tá eu e a Tiem e até o Lucas lá. Direto a coisa do Lucas agora. Então a gente mostra o nosso dia a dia, a gente indo pro hospital. Coisas básicas, tá ligado? Que, tipo, meio que seja meio que pessoal, né? Fica mais assim, uma coisa mais pessoal da nossa vida, do nosso dia a dia. E você pode participar. Às vezes eu tô aqui, por exemplo, eu acabei de gravar, já posso gravar um outro vídeo ali. Fazendo alguma coisa, mostrando alguma coisa diferente. Então, que, tipo, eu acho que não tem muito a ver postar nesse canal, etc. Então se você gosta do meu conteúdo, do meu trabalho, gosta da gente, de mim, da Tiem. Agora tem o Lucas também, que você com certeza deve ter assistido esse vídeo aqui. Que é o nascimento, né? A chegada do Lucas. Que, inclusive, eu chorei. Mas é isso. Então, eu espero que vocês se inscrevam lá, que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. O que mais que eu tenho? Ah, tem meu e-mail pessoal. Então, se você gosta, cara, sinta-se à vontade de se inscrever. Inclusive, eu vou deixar o link aqui e no link na descrição. Tá tudo lá. Dá uma olhadinha na descrição. Às vezes você fala, ah, o blog é repetido. Sim, às vezes tem conteúdo ali que se interessa a você. Que, às vezes, você deixa passar batido, tá ligado? Mas é isso. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Por ter assistido aqui. Que, com certeza, ficou cumprido dessa vez. Peço desculpa pelo sumiço, né? Com feliz 2015 pra vocês. Que esse ano seja bombástico. Que todo mundo tenha coisa muito boa. As coisas tristes do 2014, esqueçam. E é isso, beleza? Então, seu like, favorito, compartilha e tamo junto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri